Mas o povo não entende que não dá pra ficar caixando todo dia, tendo que ter equilíbrio. Então, o problema, Luiz, é que eu não tenho muito equilíbrio, cara. Olha, eu tenho essa conclusão que eu não tenho muito equilíbrio não, tá ligado? Isso é, assim, falo natural mesmo, tá ligado? Mas tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Só que, assim, às vezes, quando você pesa um pouco a mão numa parada, você tem que segurar a onda um tempo pra dar compensado na parada, tá ligado? É só isso, entendeu? Falei, ó, lá pro dia 15, nananã, já recebo, pago, tweet paga, ppp, já dá uma tranquilizada. Nesse momento, pra quem nós caixava bastante no Mirinha, cara, tá ligado? Na frente de você, Marco, falei no chat, eu tava ficando falando pra gente caixar. Ah, é? Nossa! Não, o chat é tipo assim, o chat, em vez de falar assim, ô, você tá certo, cara, segura aí, não caixa não. Ô, vai ter caixadinha hoje? Caixa, 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 caixa. Não, o Matheus, o Matheus, o Matheus, cara, toda live. Ô, caixa aí, cara. Ô, tá caixadinha. Ô, e a arma lenda aí? É foda, velho. E é mó legal dar tirinho, né, cara? Mas, pô, reforço logo. Gazeta brava com você aqui? Fala pro Gazeta que eu tô exercitando a paciência dele. Eu sou o meu Marco sem óculos, sem headset. Minha identidade foi revelada, cara. Cara, pior que eu não consegui enxergar direito o chat, mano. Caraca, mano, faz tempo que eu não ficava sem óculos assim. Caraca, velho. Eu não enxergo bem o chat, cara. Pô, vocês não viram na praia lá, velho? Fui viajar pra praia começo do ano lá, nas IRL, e vocês viram eu, pô. O DG Star nesse jogo tá maluco. Ó o Matheus aí. Ai, esse Matheus, esse Matheus é impossível, cara. O Matheus, caixa, Marco, caixa. Pô, galera, não sei se eu vou comprar um pacotinho aqui. Caixa, Marco, caixa. Caixa, caixa. Pô, Matheus, não pode incentivar não, mano. Tem que segurar, né, os amigos assim, cara. Não, caixa, caixa. Aí agora, ele chega no chat, não dá nem boa noite. Tô fora de gastar nesse jogo. Tá maluco? Ué, Matheus, caixa, Matheus. Dá uma caixadinha, Matheus. Vai, Matheus. Tá vendo como que é? É. Vai lá. Dá uma caixadinha, Matheus. Por isso que peço pra caixar. Pra matar a vontade de caixar. É foda, velho. Ó, ó. Essa semana o chão tá frio, mano. Essa semana, ó, eu não comprei nada. Eu comprei de 10 mil de euros essa semana. Eu vou ter que esperar dia 15 pra me receber, mano. E pior que tem umas coisas maneiras aqui. Nossa, vem tiro pra caramba. Vem os bagulho de guilda. Tem os, resetou os bagulho aqui de garantido. Que tá dando uns codex roubados, tá ligado? Tá muito roubado essas coisas aqui. Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Nightcrow. Que tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante. Cheio de vocação. Cheio de buff. Cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja. Ela tem os melhores pacotes com os benefícios. E agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax. Tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.